Hum, será, amor? Será que vai escolher essa caldinha aqui? Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje, olha, tá muito especial. Eu desafiei o mozão a estar fazendo uma receita aqui pra gente, né, vida? É, a gente quis trazer uma coisinha nova aí pro canal. É, a gente quis trazer um vídeo diferente, porque a gente sabe, né, que vocês amam vídeo de receita, culinária. Então, mas quis trazer um vídeo de receita, só que um pouquinho mais descontraído, pra vocês dão um pouquinho de risada. É, gente, tipo assim, vai ser meio um desafio, meio lá, meio cá, né? Vamos falar assim, Masterchef na cozinha, né? É, Masterchef na... Ele vai dar de Masterchef na cozinha, né? Agora vamos ver se vai ficar bom esse negócio. Eu desafiei ele a fazer pete gato. Então é isso, gente, ele vai estar ensinando vocês, ou... Ensinando? É, ensinando. Porque a gente também nunca fez, né? A gente nunca fez pete gato. Então, vou estar aprendendo e mostrando o que eu tô fazendo pra vocês. Isso. Aí ele vai estar mostrando pra vocês o jeito que faz pete gato, o jeito que ele pesquisou aí, né, amor? Porque ele estudou. Você está achando o quê? Ele estudou. Então, se vocês quiserem ver se ele vai conseguir cumprir o desafio fazendo aquele pete gato, que a gente coloca assim, a colher assim, ó, e chega a escorrer, né, vida? Nossa, uma delícia. A gente tem que ser bonito de ver o negócio, né? É, nossa, é bonito de ver mesmo. Só que eu quero daquele jeito, hein, que a gente coloca a colher assim, ó, e a calda de chocolate escorre. Se vocês quiserem ver se ele vai conseguir cumprir esse desafio, continuam assistindo o vídeo, tá? E vem com a gente. Vamos embora. E aí, vida? Tá preparado aí pro desafio? Eu tô, tô preparado. Então, bora lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma medida de uma xícara de 250 ml de açúcar. Aqui tem a mesma medida do açúcar, que é uma xícara de 250 ml de farinha. Farinha de trigo. Isso. Aqui eu tenho 150 gramas de margarina. Lembrando que na receita fala pra usar manteiga, sem sal, de preferência, e aqui também a margarina sem sal. Isso. Mas aí a gente vai fazer com margarina, porque manteiga é muito caro, né, gente? Então... Manteiga... Não vai, não. É, manteiga tá caro demais, então ela vai no mais barato, só que é sem sal, tá bom? Isso. Aqui são seis ovos. Três eu vou usar inteiro e três eu vou usar só a gema. Aqui eu vou usar 180 gramas de chocolate. Aí depois eu vou mostrar o procedimento, mas ela vai derreter ele. E tem que ser o chocolate meio amargo, tá? Esse daqui é 40%, né, amor? Isso, tem que ser o meio amargo. Isso mesmo. Você tava esquecendo, né, de falar. Ah, meu Deus. Então, bora lá. Vamos começar esse desafio, né, amor? Bom, agora deixa eu juntar mais um aqui e vim ver se eu consigo me centralizar, né? Aqui tem uma tigelinha, né, pra gente fazer o meleche, meleche, meleche aqui, né? Bom, gente, peguei um copinho ali pra gente quebrar o ovo dentro, né, pra ver se não tá estragado, né? Pra não correr isso de estragar a receita inteira. E a gente vai quebrando aqui, vai verificando se o ovo tá nos drinks pra ir pra receita. Como falei, quebra os três primeiros ovos. Agora, a gente vai separar a gema, né, que são três. Não manjo muito separar essa gema que não, mas... Eu me ofereci, gente, pra ajudar, mas ele disse que quer fazer isso sozinho. É, ó. Porque ele quer separar a gema. Então, é três ovos inteiros e três gemas, vida? Isso. Ah, tá. Separa a gema, pá. Lógico que vai um pouco de clara, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Aí, pessoal, se quiser que vocês aproveitaram pra eles fazerem um... Eu dou aqui uma gemara, quer dizer que? Não, não é gema. Não tem gema. Um omelete só de claras. É, pode ser. Acho alguma utilidade pra eles aqui depois. Jogar fora dá dó, né? Dá dó mesmo. Agora, pessoal, vou acrescentar o açúcar aqui agora. Né? Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Aí, basta ver se a gente vai dar certo, né? Porque a gente nunca também fez. Como que é um desafio aí que a Bruna propôs pra mim? É, pois é, né? É? Tomara que dê certo, porque eu tô botando fé, hein, amor? É. Se não der certo, você vai ter que me levar na sorveteria pra comer um petit gâteau. Será? Já bati um tanto bom aqui já, uns 5 minutos aí batendo. Ficou com a massinha, ficou com bem mais lisinha, sabe? Vou acrescentar a farinha aqui agora. Bora mexer, né? Até a massa ficar homogênea. Ó, homogênea, gente, brinca. Agora tem que ter mouque, né, vida? Agora tem. O segredo tá aqui. Isso. O meu braço tá doendo. Nossa, um braço desse tamanho tá doendo já. Não passa pra bater na batedeira, não? Não, é no braço, não sei, ué. Você quer fazer tradicional? Pronto, aqui é o ponto da massa. Bem lisinho, sem pelotinha. Vai pro próximo passo, vida. Quem gosta de experimentar, meter o dedão com dar uma lambidinha pra botar, né? Bom, gente. Bom, gente, agora a massa tá aqui no ponto. A gente vai deixar ela descansar um pouquinho dessa reservona ali. E eu vou processar o chocolate agora. Vai pro próximo passo, amor, né, processar. Vai pro próximo passo. O chocolate ainda vai abrir ele, né? Não vale com medo. Senão falta na receita. É, tem que colocar as duas barras inteiras. O cheiro é bom, hein? Olha. Eu adoro chocolate meia-marco. Bom, né, vida? Agora, pessoal, o próximo passo agora é pegar a manteiga. Manteiga não, margarina, viu? É que é... E colocar por cima e levar no microondas. Maravilha de pão, olha. Vou pôr em 10 segundos pra ver, que não tem opção de 5. Coloca de 20 em 20 segundos, amor. Não queima, não. Então tá, então põe 20. Aí, gente. Vai colocar de 20 em 20 segundos. Agora, aqui é o jeito que fica, né? Ficou bem derretido. É, bem líquido assim mesmo. E agora, misturar junto com a massa. Olha, gente. Ele pegou a massa e agora vai acrescentar o chocolate. Né, Mori? Isso, 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 isso. E aí, Mori, será que vai dar certo? Acho que sim, né? Hum, meu pai amado. E agora, vai fazer o quê? Mexe, mexe, mexe. Mexe bem. Mouque de novo. Bom, pessoal. Você vê que é o ponto da massa, né? Eu imaginei que ia ficar um pouco mais líquida. Nas medidas. Um pouco mais escuro também, né? Um pouco mais escuro. É. Mas aí, dando certo ou errado, a ideia é levar o vegetal ao final, né? Então, vamos ver o que vai virar. Pois é. Aí, nós vamos deixar descansar aí por... A gente vai deixar descansar ela de 30 a 50 minutos, né? Daqui 30 a 50 minutinhos, a gente volta então. Enquanto isso, a massa vai descansar, porque ela tá cansada, tadinha. É. Ó, gente. Não vale só sujar a louça, não. Já que tá cozinhando, agora a gente tem que botar o marido pra lavar a louça também. Enquanto a massa tá descansando ali, né? E eu tô aqui, né? Me esforçando. Então, é isso. A massa tá lá descansando, enquanto isso, o mozão tá cansando. Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Mozão, ó, acabou de ligar aqui o forno. E ele colocou na temperatura, ó, 280 graus. Ó, você está vendo? No máximo do nosso forno, daqui do fogão. Então, o nosso forno vai ficar esquentando aqui por aproximadamente 10 minutinhos, tá? Na temperatura máxima. Então, vocês deixam o forno de vocês esquentar na temperatura máxima. E, enquanto isso, a gente vai começar a preparar já o nosso petit gâteau, né? Colocar nas forminhas. Bom, gente. Aqui eu achei que ficou a nossa massa, né? Olha, por que pareça, ela escureceu. Ficou mais escura mesmo. Ficou mais escura. Aí, a Bruna tá... Tô aqui ajudando, gente, ó. Tô untando as forminhas. Aí, vocês vão untar só com óleo. Tá vendo? Não precisa... É, só a manteiga, a margarina. É, isso. Só a margarina, né? Aí, pessoal, a gente não tem as forminhas de propa pra petit gâteau. Aí, a gente tá usando essas aqui de cupcake. A gente achou no mercado e comprou. É. Gente, olha, eu já untei todas as forminhas. Aí, eu coloquei aqui, ó, nessa forminha de... Nessa forma de pizza, tá vendo? Pra já levar tudo no forno, tudo junto. E agora, o mozão vai começar a colocar aqui com vocês a massa. Né, Mori? E aí, ele vai tá catando a massa, ó. Que nem vocês tão vendo, com uma concha. Nossa, a massa ficou com a cara muito boa, hein, vida? Tá, com a cara boa. Tô com vontade de comer. E, ó, qualquer coisa, você pega assim, Moro. Você pega qualquer coisa. Você vai fazer caca. Isso. Aí, vocês não colocam... Até na boca, não, né, vida? É, vocês vão colocando até ficar mais ou menos espaço de um dedo. Nossa, tô com água na boca já. Olha só, gente. Tanto que a massa ficou mais escura. Ó, gente. Que nem vocês viram, o mozão já encheu todas as forminhas. Aqui tem 10 forminhas. E ficou faltando, ó, só um pouquinho pra encher. Cês tão vendo? Essa receita, eu acho que ela não cresce muito, né, petit gâteau? Porque ela não vai fermento. E ainda, ó, sobrou massa. Pra depois fazer mais petit gâteau. Agora vai assar, né, vida? É, o forno pré-aqueceu já. Aí, o tempo da receita é 6 minutos. Isso. Então, a gente vai deixar a força seguir esse tempo, 6 minutos. Vou ter que cronômetro entrar aqui. Na hora que der os 6 minutos, a gente pega e tira. Isso. Então, a gente vai levar no forno. Lembrando que tem que aquecer, viu? No máximo, né, amor? Isso, no máximo. Depois, 10 minutos no máximo, você já corta ele pra temperatura normal. Aí, eu vou deixar ele nos 200 graus. Agora, ó, a gente acabou de levar no forno. Deixar nos 200 graus. E o cronômetro, ó, já tá rodando aqui, ó. Então, daqui 6 minutos, a gente volta com vocês. E aí, amor, tá ansioso? Eu tô, hein? Pelo óculos de tigre, eu tô na massa desse cronômetro. Parece que ele tá gostoso. Nossa, tá com sabor forte de chocolate. Olha, gente, isso aqui tá num sabor tão forte de chocolate. Vocês não têm noção. Olha aqui. Gente, e sabe? Ele fez aqui bastante petit gâteau, né? A gente não vai comer aquele tanto petit gâteau tudo hoje. Então, a gente vai assar tudo, aquela massa. E depois que ela tiver assada, depois que esfriou, a gente vai pegar alguns petit gâteau, vai colocar no freezer. E quando a gente quiser comer um petit gâteau, é só tirar, deixar descongelar e leva no micro-ondas durante 30 segundos. E eu sei disso porque eu já trabalhei, sabe? Na sorveteria. E lá a gente fazia isso. Só que a gente não fazia petit gâteau. A mulher, né, fazia o petit gâteau lá pro dono da sorveteria. E levava e a gente congelava. Vocês podem fazer sem medo, congelar e depois descongelar e pôr no micro-ondas, ó. Que vai ficar chuchu, beleza. Gente, olha, deu dois minutos. Dois minutos não, deu sete minutos. E o mozão vai tirar aqui do forno. Hum, não. Olha só, gente, que lindo que ficou. Nossa, vocês não fazem ideia do cheiro gostoso que tá aqui. Nossa, parece que tá bem assadinho, né? Por fora assim, ó. E agora, vamos ver se o meio ficou no jeito, hein, amor? É, pois é, gente. Vamos ver se ficou bom esse negócio. Gente, ó. O mozão já vai desenformar um aqui com vocês. Tomara que dê certo, né, vida? Tomara, né? Eita. E agora é a hora da verdade, hein, amor? É, pois é, gente. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus do céu. Sai daí, trem. Ai, amor. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. É, gente, ó. E que nem eu falei pra vocês, né? A nossa forminha é de cupcake. Mas olha que gracinha. Agora resta saber se ele vai tá molinho por dentro, né, gente? Ó. O mozão colocando aí um pouquinho de sorvete. Aí tá aí... O segredo é comer com sorvetinho, né? É, fala que o segredo é o... É o sorvete. Deixa bem bonitinho, hein, amor? Apresentação também conta. Que bonito! Ó, ele ainda tá fazendo uma gracinha, ó. Com o resto da massa, né? Que sobrou na vida. É, ó. Nossa, gente. Brinca. É, aí sim, amor. Eu dou valor. Tá bom, amor. Não faz muito, nossa, não estraga. Gente, agora chegou a hora da verdade. Vamos ver, né? A cara ficou bonita. É, pois é, gente. A apresentação, amor, você ganhou uma nota... Deixa eu ver... Nove. Ah, se virei nos trinta, né, gente? Que é uma nota nova. Agora vamos ver se vai ter o principal do petit gâteau, né? Que é o quê, amor? Derramamento do... Derramamento. Essa é boa. Se vai escorrer a caldinha. É, se vai escorrer a caldinha. Será, amor? Será que vai escorrer essa caldinha aqui? Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Uhul! Nossa, amor, você arrasou, hein? Nossa, e o cheiro disso aqui, gente? Vocês não fazem ideia. Agora eu vou pegar aqui, né? Fazer um sacrifício. Eita. Tá pegando bem certinho, hein, vida? Tá. Aí, eu tinha que ter pegado uma colher maior, né? E agora, ó... Hum... Vamos ver se ficou bom. Eu tô até salivando. Hum... 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 Ficou bom, amor. Maravilhoso. Nossa, gente, ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aí, gente, ó... Vocês pegam um sorvetinho pra acompanhar. Mói aqui na caldinha. E, ó... Só mandar ver. Hum... 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 Vocês não fazem ideia. Você arrasou, vida? Ah, obrigado, vida. Você arrasou. Agora, a nota é 100. Pode ser? Ah... Ficou muito bom. Muito bom mesmo. E aí, quando vocês for fazer... Vocês tomam cuidado, assim, ó... Unta bastante a forma de vocês. Unta bastante, assim, com óleo. Porque, é... Deu dificuldade, né, amor? Pra desenformar, né? Deu, deu um pouco de dificuldade. O interessante é você apurvilhar o... O chocolatado. É, o cacau em pó, né, amor? O cacau em pó. Gente, mas isso tá maravilhoso, amor. Agora você tem que experimentar, né? É, né? Agora você tem que experimentar. Eu comi a metade, agora nada mais justo que você comer a outra metade. E aí, amor? Ansioso? De jeito, gente. Nossa, mas tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vocês podem fazer essa receita sem medo. Lembrando, gente, que é a segunda vez que eu como isso aqui, viu? É, a segunda vez só que ele come. Segunda vez. Mas é a primeira vez que faz. Uhum. Né, vida? Hum. Nossa. E aí, amor? Hum, realmente. Muito gostoso mesmo. Me surpreendi agora nessa, viu? Você surpreendeu, vida? Surpreendi. Amores, então, ele conseguiu cumprir o desafio. Ele foi masterchef aqui na cozinha por um dia na vida. Isso aí, gente. Bagacei. Gente, senhor, ficou muito gostoso. Nem parece que foi a primeira vez que você fez, amor. Nossa, mas aí deu um pouco de trabalho, mas chegou lá. Isso aí. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês quiserem ver ele fazendo mais alguma receitinha, mais algum desafio, deixa aí nos comentários, tá? E se vocês quiserem também que eu faça... Que ele me desafia, né, amor? É, também, né? Não é só eu, né, gente? Lógico. Então, se vocês também quiserem que ele me desafia pra algum dia eu vir fazer alguma receita que eu nunca fiz, deixa aí nos comentários. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Mozão, se esforçou, né? Opa. Eu se forcei pra trazer e tentar explicar. Mesmo que eu tava fazendo a primeira vez, eu tentei explicar também pra vocês, pra vocês fazerem em casa também. Ai, me explicou super bem, amor. Você arrasou. Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Não esquece, hein, de deixar o seu joinha pra gente saber que vocês gostaram do vídeo, né, vida? É, realmente, pessoal. Que é isso, o like. Se inscreve no canal, sempre ajuda a nós aí pra estar trazendo conteúdo pra vocês. Então, é isso. Um super beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.